Vamos lá? Nosso último exercício, então, para mobilidade geral das pernas. Até agora, a gente se esforçou para soltar o encurtamento, para recuperar a elasticidade dos músculos titrais aqui de toda a nossa perna. Agora, a gente vai tentar alongar toda a nossa perna, mas aqui o contrário, aqui pela frente. E isso vai exigir um pouquinho mais de malaparismo, um pouquinho mais de acropacia, mas vai valer a pena. Vamos tentar? Muito bem. Então, você já sabe, vamos sentar mais na pontinha da cadeira para conseguir liberar a perna esquerda. Depois, quando for a perna direita, a gente vem para esta ponta da cadeira e libera a perna esquerda, para que ela possa cair aqui para trás. Cair o quê? Relaxada, certo? Sempre o segmento do corpo que a gente alonga deve estar relaxado. Então, a posição inicial para a perna direita é essa. A posição inicial para a perna esquerda é esta. Então, vamos começar com a perna esquerda. Perna aqui, relaxada, para fora da cadeira. Nossa meia. Vamos passar a nossa meia por aqui, ó. Pelo tornozelo. Se você conseguir, pode ir lá para o peito do pé, conforme o alongamento que você tiver nesta região. A gente já falou que algumas pessoas é desconfortável. Então, pega aqui o tornozelo. Se não, lá no peito do pé. E veja, agora nós vamos fazer força com outra região do braço. A gente vai fazer força, ó, para puxar essa perna aqui para trás. Então, nós vamos usar aqui os extensores do ombro. Isso também já é um exercício que também vai ajudar você a recuperar aqui a força do braço. E aqui, nessa parte de trás, está a coluna. Mas pode ser difícil. Pode ser que, na verdade, além do encurtamento que muitas pessoas têm nessa região, seja difícil para você fazer esse movimento. Já sabe, não é porque é difícil que desiste. Faz os ajustes necessários e conforme você for repetindo, vai ficando mais fácil, ok? De novo, para não ter uma sensação de desequilíbrio que vai cair para esse lado da cadeira, use esta mão para segurar para o outro lado da cadeira. Passei a minha meia, fiz o quê? Os ajustes, enrolei aqui a minha meia na mão. E agora, o que eu vou fazer? Vou puxar, tobrando, ó, o meu cotovelo, ó. Meu cotovelo vai subindo. Eu vou fazer força com o cotovelo para cima e para trás. Para cima e para trás. E com isso, eu vou tobrando mais o meu joelho. Eu vou sentindo um alongamento aqui nesta região da frente do joelho. Vamos testar? Segura a mão aqui do outro lado da cadeira. Ajustei a minha faixa, cotovelo para cima e para trás. Perna relaxada, senão você vai ficar fazendo força com o braço contra a força da perna. Então, relaxa a perna e vamos lá. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E voltou. Muito bem? Para valer agora? Então, quatro vezes, segurando dez vezes cada movimento. Ajustou a mão aqui na cadeira. Coluna, ó, toda encostada. Respirou. Perna relaxada. Ombro relaxado. Ajustou a meia. E vamos. Cotovelo para cima, para o alto. Perna relaxada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, voltou. Capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, capricha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou. Cotovelo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltou. Relaxou. Cansou o braço? Muito bem. É brinte. O fortalecimento do braço vai de brinte. O objetivo mesmo é sentir alongar toda essa região da frente e da perna. Para o outro lado. Com a perna direita. Agora. Pontinha da cadeira. Perna relaxada para fora da cadeira. Esta mão aqui vai ajudar a segurar para você não desequilibrar para esse lado. Meia. Vamos lá. Lacei aqui. O meu pé não conseguiu. Faz com o tornozelo mais para baixo. Ajusto a meia, ó. Enrolo a meia na minha mão. Ainda está fácil para mim botar mais uma volta. Aqui está melhor para mim. Estou sentindo, ó. Alongar aqui a frente do joelho. Qual é o movimento? Cotovelo para cima, ó. Eu topro o cotovelo e ponho lá para trás e para cima. Para trás e para cima. Para trás e para cima. Essa perna não deixe fechar. Joelho alinhadinho. Vamos começar? Segurei aqui do lado da cadeira. Força com o cotovelo. Um, dois, três, já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, puxou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxou, capriche. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos lá, capriche. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Voltei. Difícil? Então repita. Repita até ficar fácil. Até ficar gostoso. Não desista. Continue.